Muitos morreram! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Gerente Eu não sei o que ele está, o dia inteiro daquele mundo Eu não fizemos branco, eu não fizemos branco 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 Valeu gente, obrigado Realidade Todos estão sentidos da verdade Todos estão, nos lutas da realidade Por causa já, Zé! Por causa já, Zé! Mas temos em função, Para salvar a vida Mas levamos, nos lutamos Mas temos na verdade Por causa já, Zé! Por causa já, Zé! Eu sou importante, força de vontade Estamos um novo novo, falamos a verdade Ei, cara, você! Ei, cara, você! Ei, cara, você! Ei, cara, você! Ô, quase isso, grito de ódio Eu pergunto quando o outro passava a contar Com tantas injustiças, não podemos nos calar Eles têm que se pegar, eles têm que se pegar Com a falta de emprego, de condições de vida O povo foi galã, a gente tem que lutar Eu pergunto quando o outro passava a contar Com tantas injustiças, não podemos nos calar Eles têm que se pegar, eles têm que se pegar Com a falta de emprego, de condições de vida O povo tenta lado, é vestido de lutar Vente em gol 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 de lutar O povo canta lá, desde cima, um, outro Veste, continue, lutar! Veste, continue, lutar! Veste, continue, lutar! Veste, continue, lutar! Quero ser livre! A CIDADE NO BRASIL 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 Inscreva-se no canal 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 Inscreva-se no canal